Olá, Mar! Olha que tens, tens 50 pessoas a ver-te. 1,2,3,4... Não, não... Não vai ver como é que isso? Aí você tem 50 pessoas para ver... Não vai ficar mais! Por quê? Não vai ver... É isso que é isso. É isso que é isso. Eu estou em Grésias! 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.